Música Eu vi Satanás cair do céu como um... Música 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 Recentemente, em um vídeo com o Pastor Gil Lucas, gravado durante sua participação no Amaceió Podcast, apresentado por Armando Medeiros e Wagner Araújo, começou a chamar atenção e se espalhar pelas redes sociais. Nele, o Pastor faz uma interpretação polêmica sobre a música Sorte Grande, da cantora Ivete Sangalo, afirmando que a letra seria uma suposta declaração de amor ao diabo. Durante a entrevista, Gil Lucas citou versos da canção, pausando para dar sua interpretação sobre o contexto em relação ao inimigo. Ao mencionar o trecho A Minha Sorte, Grande Foi Você Cair do Céu, ele questionou quem seria essa figura que caiu do céu, com os apresentadores, apontando para a ideia do anjo caído, ou seja, Satanás. É isso, eu acho que a gente tem que... Cristo é muito claro, quem quer segui-lo tem que pegar a cruz, né? Que música é essa? Ei, faraão! Olha aí, a Margarete Menezes aí, assim que ela assumiu, ela liberou 5 bilhões, foi? De quê? De... Money, Money? De Money. Só pra Cláudia Raia foi 5 milhões. A Lei Rouanet, você fala. É, a Lei Rouanet, mas não era a Lei Rouanet não, era um disfarce, porque se fosse Rouanet também ia ser muito polêmico, mas ela deu um disfarce e abençoou a nossa secretária da cultura agora. Agora olha aí o negócio, Deus é divindade infinita do universo. Isso, e tem música da Ivete Sangalo, por exemplo, a Ivete Sangalo, tem música ali de Salvador muito... Você sabia que aquela música da Ivete Sangalo, a minha sorte grande foi você caído do céu? Quem foi que caiu do céu? O Satanás. O anjo caído lá. Minha paixão verdadeira. Isso, a minha subliminar. Poeira. Não, outro anjo, né? Levantou poeira, porque quando ele caiu, levantou poeira. Poeira, poeira, né? Entendeu? A Bíblia diz que levantou poeira, porque é como um relâmpago. E aí ele vai falar ali de um amor que ela tem pelo diabo. É verdade, igual. Então, é forte. Essa música aí, isso é um abraçama, pelo amor de Deus. Essa daí é uma música totalmente de macumbaria, com o faraó, né? Olodum, ali falando de... Mara... Os íris, é o... Isso, a Z... A conversa teve início, quando um dos apresentadores, questionou o pastor sobre músicos, que atuam tanto em ambientes religiosos, quanto no cenário musical secular, e para que eles, se dediquem exclusivamente às atividades eclesiásticas, precisariam ser remunerados por isso. Isso levou a um debate sobre artistas, que cresceram em ambientes religiosos, e posteriormente seguiram carreiras no mundo secular. O pastor, em um tom crítico, continuou a analisar letras de músicas populares. Além da canção de Ivete, ele também discorreu sobre o faraó, de Margarete Menezes, afirmando, de maneira controversa, que a música teria ligações com práticas espirituais afro-brasileiras. Essa daí é uma música, né, totalmente... É uma música totalmente de macumbaria, com o faraó, né, Olodum, ali falando de... Né? Mara... Os íris, é o... E sozinho. É esse aí mesmo. Que pesa o coração dos mortos. Tá ligado? É, eu gosto de mitologia. Do espírito original, Chu. Gosta? Formará. Espírito original, Chu. Aí já é os carinha lá, né, da Bahia lá. Formará no Éden, o ovo cósmico, é complicado aí, hein? Aí é uma sopa de... Pois é, já tem uma música de Batista, né, Limão com Mel, que aquela... É, foi Deus, fiz nascer o brilho desse... Batista Lima é aquele que era evangélico? Limão com Mel. Essa música, por exemplo, eu não vejo maldade porque é uma música de declaração, uma música romântica. Exato, e tem gente que Deus pega, por exemplo, você tem um dom de tocar. Você vai pegar esse dom que ele tem aqui e vai usar pra minha glória. Entendeu? É diferente, né, de... Então as pessoas compõem ali, música... Você sabe que a música Tá Chorando Porquê? Foi feita por uma pessoa do mundo. E hoje é a música número um dos evangélicos. Tá chorando porquê, se você tem um Deus. Então é número um. E foi feita por uma pessoa, né, que não é evangélico. Eu também já escutei testemunhos de gente que faz santa, faz santo expedito, Maria. Você olha, pastor, ela ficava bonitinha mesmo quando eu fumava maconha. Puxava uma bola e que ela ficava bonita. E agora? E agora, né? Que os católicos usam como fé e a gente também adorando uma música que vem de uma pessoa do mundo. Eu não tô fazendo a analogia de católico com evangélico, mas pelo amor de Deus que eu amo os católicos e... Eu já preguei a igreja católica, né, como evangélico. E eu recebo muita gente católica lá. A Casa da Promessa tem esse diferencial. Nós atraímos muita gente da Ubanda, católica, espírita, né, ateu também. É isso que eu ia perguntar. Ateu tem salvação ou é tudo pro inferno mesmo? Rapaz, não tem salvação não. A ausência... A ausência de Deus, né? Ateu é um... Não deixa de ser uma idolatria também. Você tem uma... Quando você tem uma verdade absoluta, você tá se chamando de Deus. Então, quando você é um ateu, você não tem um Deus, você diz que você é que é o Deus. Deus é você. Seu trabalho, seu empenho é uma idolatria. Pastor, eu tava conversando com um cara que ele... Ele afirmava pra mim... Ele afirmava pra mim no aplicativo que era ateu. Eu tava escutando... Eu não lembro se era 90.1 ou se era um... Era alguma coisa que eu tava ouvindo, mas só que era coisa de Deus, né? Aí ele começou a olhar pra mim. Ele disse, não, você acredita em Deus? Eu disse... Acredito, você não? Ele disse, não, eu sou ateu. Minha esposa é ateia. Eu disse, é. Eu disse, de onde veio o homem? Ele disse, do macaco. Eu disse, tá certo. Você só falta o rabo, então. Meu Deus. Aí eu comecei a falar de Deus pra ele. Aí ele disse, não, mas... Eu digo, amigo, você vive onde? Aí ele disse, no mundo. Na terra, eu digo, sim. Mas é uma revolta. Quem criou a terra? Eu disse, não, porque existe alguma... Olha, pra gente não ir muito a fundo, sua viagem tá acabando. Você olha entre o firmamento do céu e a terra e vê se tem alguma coluna aí segurando ele. Se não, a força da gravidade. Foi Deus abençoado. Foi Deus quem fez. Aí ele ficou olhando assim pra mim. Aí ficou sem resposta, né? Porque... É complicado. Só existiu, só existiu, não. Só existe um ser. É, que são pessoas que não tiveram experiência, entendeu? Não pode se falar de uma coisa que você não experimentou. Não desfrutou. Então, são pessoas fechadas, entendeu? O evangelho... É por isso que Deus sempre foi assim. Nunca fez um milagre sem perguntar. Tu queres ficação? O que queres que eu te faça? Eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, se ouvires a minha voz. Então, tem muita gente que precisa emagrecer, mas não quer, porque come muito. Eu preciso malhar, mas não quer. Então, tem que querer. Eu comprei um... Jesus, aquela história do barbeiro. Meu Deus, o barbeiro, o homem tá com a barba muito grande, o mendigo com a barba muito grande. E o mendigo chegou pra um rapaz, pediu uma esmola. E o rapaz disse assim, procure Deus, rapaz. Não, eu quero uma esmola. Deus não existe, não. Deus não existe. Aí o rapaz olhou pra ele e disse assim, barbeiro também não existe, não. Ele disse, existe sim. Existe não. Eu disse, por que não existe? Ele disse, por que você tá com uma barba desse tamanho? Ele disse, por que você tá com uma barba do barba?